70% das pessoas que foram de F em um acidente de carros, não estavam usando o cinto de segurança. Fatos curiosos que podem te assustar. Seu celular pode estar com algum aplicativo espião, clique em compartilhar aqui embaixo e vá até o final e clique em mais. Se tiver algum aplicativo com o nome Deep Dark, tome muito cuidado. Nunca beba água do mar, não importa a sede que você esteja, pois ela é 35 vezes mais salgada do que a água doce e pode te levar dessa pra melhor. Ah, não me diga! Alguns mitos antigos afirmam que quando uma criança nasce, ela chora porque ainda sente as dores da vida passada. Se você acordar no meio da noite sentindo cheiro de gás, não acenda a luz. Uma faísca de um interruptor pode explodir a casa toda. 90% das pessoas que seguem esse perfil são mais inteligentes que as pessoas que não seguem. Aí, tá vendo?